Saia dessa família primeiro. Querida, olha... Pega! Pega e vai embora! Eu lamento muito. Vamos nos divorciar. Papai! Mãe, o quê? Eu vou trabalhar muito, trabalhar duro. Eu vou trazer a Han e a In-Jae de volta. Vou até... Comprar um lugar pra senhora. Você e suas promessas. Por favor, consiga com seu plano. Faremos um investimento na semana que vem. Amém. Consegui o investimento. Sério? Isso é demais. Parabéns, pai. Isso é só o começo. Eu não saí do meu emprego porque meu chefe me bateu. Não foi por isso, não. Eu saí do meu emprego pra me preparar pra um mundo novo. O que acha? Não acha que vai ser um sucesso? Agora eu posso ser sincera. Ah... Você ainda não acredita em mim. Olha, eu acho que... Eu acredito. O senhor vai ser um grande sucesso. Frango. Eu vou querer frango frito. Olha, eu vou levar... E refrigerante também, tá? Pode pedir quando você quiser. Por quanto tempo? Para sempre. Minha mão. Não. Minha mão. Minha mão. Você teria que ensinar a filha a nascercha? Não... Não viva a nascer daqui todo party todo julgo. Est barrels tão ruim eu acho até as pessoas sobre que meu pai Do meu pai como? Por algum motivo, eu adorei essa história. Adorei tanto que eu fundei este lugar. Opa, frango frito! Comprou refrigerante? Viva! Comprei.